Chegamos ao dia 12, na crise, CRI. Dia bom para todos os signos, pede cautela, reflita mais para assumir suas decisões. Na numerologia nós temos um 1 que promove liderança, novidades, a cor é amarela, o aroma é flor de laranjeira, o anjo é o achaiá, Deus bom e paciente. Horário legal, das 2 às 2h20, o salmo é o 102, a pedra e matista, o banho é lavanda, hoje é dia do empresário contábil, contador, Santo Arcado, São Bernardo de Corleone, Santo Antônio, Maria Pucci, São Bento Biscopi, São Pedro Francisco Jamê. Hoje é dia do festival de Saraguate, na Índia, número da sorte 10, coloque na sua casa, som de música bem suave, um decretinho, eu sou o poder da criação, criar, 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 sempre.